Boa noite, pessoal. A gente está aqui hoje com a Rosângela Geli. É Geli mesmo, né? Não estou falando errado. Geli. Geli? Geli. Rosângela Geli. E mais um papo de montanha. Esse mês um papo especial em homenagem ao mês das mulheres. E nada melhor do que a gente abordar Mulheres em montaísmo com o livro que a Rosângela Geli acabou de lançar. Isto não é coisa de menino. Muito legal. A gente ouve muito isso. Eu acho que... Bom, eu sou dos anos 80 e eu percebo que eu já... Desde criança eu vi muito isso em várias atividades que eu desempenhei. Inclusive a do montaísmo. Nossa, você fazia isso, mas que é uma coisa muito perigosa. Ai, é muito riscado. Ai, é muito grudo. Ai, a sua mão não vai ficar legal. Você vai pegar muito sol. Várias coisinhas que a gente ouve durante a nossa vida. E que... Enfim, se enquadram dentro do... Isso não é coisa de menino. Exatamente. Rosângela, a gente queria saber um pouquinho. Primeiro, quem é a Rosângela Geli? Como é que você começou no montaísmo? E como é que surgiu essa ideia do livro? Como foi todo o processo de pesquisa e tudo mais? Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite, pessoal do Papo de Montanha. Mais uma vez. Estou aqui, eu já falei acho que uma vez ou duas vezes quando começou o Papo de Montanha. Acho que até o Mulheres da Montanha a gente já fez uma vez no Papo. Para quem não me conhece, o Rosângela Geli. Sou escaladora, guia escaladora desde 87. Montanhista desde 84. Sou uma pessoa, apesar de ser uma pessoa da área de exatas, apaixonada por gente. Gosto muito dessa interação com pessoas. A ideia do livro nasceu exatamente dessa palestra que a gente vai apresentar hoje para vocês. Isso foi em 2010. Não essa que eu fiz no Light. Na verdade, foi a que eu fiz no Light que meio que deu, concretizou essa ideia do livro. Depois eu fiz uma outra em 2013 no Brasileiro. E agora, na outra semana, eu fiz no Brasileiro também. Eu já tinha a ideia de escrever sobre algumas mulheres. Donalda Pacheco, Dona Luzia Caraciolo. Eu já tinha uma ideia, porque, na verdade, eu via que existiam os grandes ícones do montanhismo, mas, normalmente, ícones dos grandes guias, os homens. E eu queria contar a história dessas mulheres que eram pessoas que eram ícones para mim, pessoas de referência para mim. Bom, aí, com essa história aí do Mulheres na Montanha e um outro evento que aconteceu na minha vida, que foi uma fase meio difícil. E daí, eu fui com a Adriana Melo para falar de Mulheres na Montanha. Acabou que isso gerou um material muito grande. E a gente fez a palestra, foi ótimo, encheu o clube, foi muito legal. Assim, a receptividade das pessoas foi muito boa. E meio assim, buts, acabou. E aí, eu tenho material para caramba, e agora, né? E aí, bom, eu continuei pesquisando, né? Comecei, falei, bom, agora vai, né? A gente queria a primeira parte sobre a Dona Luzia Caraciolo. E aí, eu falei, bom, não dá para parar aqui, tem que continuar. Na verdade, eu acho que chega uma hora, quando você gosta, né? De escrever, você está envolvida com aquelas pessoas. Na verdade, assim, aquilo se torna um ser com vontade própria. Então, na verdade, ele mudou de opinião de o que ele queria ser durante algumas vezes nesses dez anos. Há algum tempo, eu não consegui escrever, por uma série de questões pessoais que eu passei, né? E a pandemia, eu acho que foi muito benéfica nesse aspecto. Eu acho que nada na vida é totalmente ruim, né? E eu consegui fazer, durante a pandemia, até agora, pelo menos, dois grandes projetos, né? Primeiro, do livro, é o Risco Talks. Desculpa, o segundo é o livro, né? O Isso na Coisa de Menina. E o primeiro foi uma série de lives falando sobre gerenciamento de risco. Que é o assunto que eu, normalmente, toco mais no canal do Facebook, do Instagram. Então, o livro, na verdade, foi um presente aí da pandemia. Eu consegui chegar e ficar em casa. Três meses, eu, sabe, emburaquei no pesquisa, escrever, virar noite, não dormir. Falei, bom, já que eu não vou dormir, não é? Vamos aproveitar essas noites mal dormidas para fazer uma coisa útil, né? Ótima oportunidade. Eu acho que a gente tem que saber aquela história do alimão e da limonada, né? Bom, vamos embora, então. E aí, acabou que eu tinha colocado um prazo. Desde sempre, eu sabia que eu queria fazer esse livro e lançar no dia 8 de março. Isso era uma coisa que eu já tinha decidido desde 2010. E aí, eu sou gerente de projeto, então eu fiz um plano e falei, bom, eu vou escrever, eu comecei a escrever, tipo, eu fiz 60% do livro agora na pandemia. Eu falei, comecei no dia 15 de setembro, terminei dia 8, dia 15 de dezembro. E de 15 de dezembro aí foi mandar para a gráfica, fazer revisão, na verdade, fazer revisão, fazer toda a parte de arte, comunicação, ir para a gráfica. E cá estamos nós. Olha, muito legal. E bom saber que, assim, a pandemia teve um efeito muito positivo na sua vida, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. Bom, então vamos à palestra. Eu estou bem ansiosa. Eu não consegui participar do início lá do CEB. Eu peguei, já estava na metade e fiquei super curiosa. Então, vamos lá. Vamos lá, mulheres. Deixa eu botar aqui. Isso. Bom, eu vou fechar meu vídeo e acho que seria legal se todo mundo fechasse o vídeo e o som para que, o microfone, né? Para que não atrapalhe a Rosângela durante a televisão, não sobrecarregar a banda, tá? Beleza. Estou aqui, pessoal. Bom, vocês estão vendo a tela, né? Eu vou entender isso como um sim. Sim, a tela está aparecendo aqui para a gente direitinho. Beleza, então tá. Bom, então, pessoal, vamos falar um pouquinho da história das mulheres no Brasil, né? No livro, essa, como eu falei, isso aqui foi a base, foi meio que uma trilha que eu segui para contar a história que eu conto no livro. Mas o livro meio que tomou conta de mim e ele não se resumiu a isso. Ele, na verdade, fala de mulheres, dessas mulheres do Brasil, mulheres do exterior, pessoas que fizeram parte da história do montanhismo nacional e internacional, e mulheres, entre aspas, comuns. Espera aí que eu tenho que tomar água. O que a gente chama aí deles de mulheres comuns. Pessoas com as quais eu me encontrei, eu convivi, e aí eu pedi esse voto de confiança para que as pessoas conversassem comigo, né? Fizessem uma entrevista comigo falando como o montanhismo mudou a vida delas. Então, no livro ele está um pouquinho mais abrangente. Bom, começando então em 1817, né? Começa a história da escalada técnica no Brasil, isso em linhas gerais, uma subida no Costão do Pão de Açúcar, com a Henrietta Carstens, que era uma mulher de origem inglesa, e isso é uma coisa que todo mundo comenta em todos os cursos básicos, etc. e tal, durante a pesquisa eu tentei muito fazer a confirmação desse fato e tentar alguma foto, alguma coisa, mas ainda não consegui. Vamos ver se eu consigo. Então, isso aqui é um marco para a escalada técnica no Brasil, é considerada a primeira escalada técnica para a gente, e sendo uma mulher, isso para a gente tem um valor maior, né? Bom, em 1912, né, a conquista do dedo de Deus por pessoas de Teresópolis, por um grupo de pessoas de Teresópolis, que meio que tomaram para si quando um grupo de europeus foi até ali, olhou e falou, ah, bom, tentamos, não conseguimos, essa montanha aqui é uma montanha impossível, só talvez daqui a um tempo algum europeu vai conseguir subir. Por agora, a técnica não permite que a gente suba. Esse pessoal, então, tomou essas dores e subiu. Um grupo de cinco pessoas conseguiu fazer a subida do dedo de Deus em 1912. Em 1919, o primeiro clube de excursionistas, em 1919, que tomou a imagem do dedo de Deus como a sua montanha símbolo, né? Cada, como se sabe, cada clube tem a sua montanha símbolo. Do brasileiro é o dedo de Deus em homenagem à conquista de 1912. Bom, então, o CEB, na verdade, o centro de excursionistas, que depois foi o futuro CEB, ele operou aí, né, ele fazia muita atividade social, né, alguma atividade em montanha, mas muita atividade social, né? Nesse momento, entre 1919 até 1921, mais ou menos, praticamente não tinha mulheres. Em 1921, uma irmã de um dos fundadores, Ilda, o nome dela, passou a ser associada do CEB, então é um marco em 1921. E isso foi aumentando, aumentando, aumentando. E em 1933, a Luzia Caraciolo, na época com 19 anos, associada do centro, como eles chamavam, foi, por algumas horas, a primeira mulher a subir, fazer a escalada do dedo de Deus, né? Ela, na verdade, assim, isso aí foi o ó, né? Porque as montanhas, em geral, eram, vamos dizer assim, domínio dos homens, né? E a Dona Luzia estava com o futuro marido dela, e aí eles, por algumas horas, porque depois eles foram descobrir que, numa outra acordada, vinha uma outra mulher, acho que alemã, se eu não me engano, que poderia ter sido a primeira mulher a fazer esse feito, né? Então, assim, Dona Luzia era uma pessoa fantástica, eu tive a honra de conhecê-la, ela aqui já com um pouco mais de idade. Aqui nessa foto, essa foto é de 1934, ela já tinha mais ou menos um ano que ela tinha tido a oportunidade de subir o dedo, e essa foto, para mim, foi uma foto, assim, que me desafiou no sentido de que eu amo fotografia, e eu fiquei viajando e falando, em 1934, uma mulher de calça comprida era um negócio ó, né? Inimaginável. Mulheres não usavam calça comprida. Uma mulher, nesses trajes, né? No cume da pedra da gávea, né? Para mim, soou mesmo, assim, cidade, pessoas, vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas eu estou aqui, estou sendo feliz, ponto e acabou. Então, ela sempre foi uma pessoa que estava, que esteve sempre muito à frente do tempo dela, né? E ela era uma pessoa, assim, muito legal de conversar, eu tive a oportunidade de conhecê-la, de conviver com ela, assim, em algumas oportunidades. quando, depois ela se casou, em 1937, e com a vinda dos filhos, ela começou a não conseguir conciliar a vida de montanhismo com a questão de criar os filhos. E aí, ela mudou o esporte, começou a se dedicar a velejar. Então, daí, até o final da vida, ela foi, a vida dela estava, ela sempre esteve ligada ao esporte, e ela começou a se dedicar à água. Então, ela passou a velejar e a nadar, né? Ela foi campeã de natação sênior várias vezes, né? Ela trabalhou na fundação, junto com a Maria Lenk, de uma categoria sênior, né? E até que, em algum momento, elas... O pessoal falou, ó, gentilmente, vocês podem não competir mais, porque vocês sempre ganham, né? Então, e tinha lá as meninas, né? Era ela, Maria Lenk, e uma outra nadadora também famosa, que nadavam juntas, né? Ela sempre dizia, isso aqui foi uma reportagem que saiu na revista da Gol, algum tempo atrás, né? E eu tirei isso aqui da entrevista, onde ela falava, nunca podemos perder entusiasmo pela vida. Ela era uma pessoa extremamente energética, né? Ela sempre conversava com você com muita energia, mesmo já com oitenta e tantos anos. Fiz o que eu queria, né? Prestei atenção na vida e fui recompensada. Tem uma vida variada, sem plantas e sem amigos não se vive bem. E eles precisam ser cultivados com muito carinho e atenção. Isso aqui é uma coisa que eu tomo pra minha vida, né? Eu acho que... Se você não vive com paixão e não tem amigos, eu acho que a vida fica muito chata, né? E Dona Luzi, ela... Uma pessoa, assim, que eu convive razoavelmente pouco, mas que me deixou muitas marcas, né? Porque ela sempre tinha uma energia pra falar das coisas, e ela falava, ah, separei do meu marido? Tem problema. Eu fui fazer outras coisas mais legais, fui cuidar da minha vida. Então, ela sempre foi uma pessoa muito... Que passava muita energia, né? Infelizmente, a gente perdeu Dona Luzia em 2005, aos 91 anos. Mas eu tenho certeza que ela foi muito feliz e viveu uma vida plena e muito rica. nos anos 30, ainda, né? 34, 36, 39, as mulheres do CB, na sua grande maioria, ou imigrantes, ou filhos de imigrantes, filhas de imigrantes, estavam por ali. Então, o casal Bendy, que fez Silvia e William Richard Bendy, fizeram muitas conquistas, né? O dedo, o dedinho, eles faziam muitas atividades ali pela Serra dos Órgãos, no entorno do Dedo de Deus. Outras mulheres que estavam lá por ali, incluindo a IACI, que foi uma das associadas... Ela foi a primeira guia a se formar pelo Rio de Janeiro. Houve, em 39, uma dissidência. Um grupo grande saiu do CB e fundou o que hoje é o Rio de Janeiro, o Sérgio, né? E a IACI, ela tem um papel bastante destacado em função de ser uma mulher que fez a escola de guias e se formou como guia. Nos anos 40, né? E aqui eu alterei um pouquinho essa palestra, não é exatamente igual a que eu dei no CB, eu já fiz umas atualizações com alguma informação do livro. Essa figura aqui foi uma figura que eu fiquei extremamente apaixonada, eu conhecia um pouquinho da história dela. Durante a pesquisa do livro, eu tentei muito, consegui muito mais informação do que eu já tinha, do que eu consegui, né? E fiquei buscando muito, inclusive, contato com a própria família dela, que é a Rosa Lips. a Rosa foi a primeira mulher a escalar a agulha do diabo, né? E ela devia ser uma moça muito, assim, primeiro com vontade, ela devia ter uma vontade muito grande de fazer as coisas, devia ser tecnicamente muito boa, porque ela sempre, assim, as poucas fotos que eu já vi da Rosa, ela estava sempre com a, que a gente chama de tropa de elite, da época de ouro do CB, dos anos 40, que foi a década de ouro do CB, onde as grandes conquistas foram feitas, os grandes guias do CB estavam atuando nesse momento. E a Rosa estava sempre com eles, né? E a gente considerar que um cara que está em um nível técnico muito acima da maioria, normalmente ele só deixa, naturalmente as pessoas se grupam por afinidade. e eu imagino que fosse o caso dela, né? A Elza Monerá também aparece em 47 como conquistadora da Pedra de Castela, junto com o Almi Ulisseia, e o Almi é uma dessas pessoas. O Almi Ulisseia foi um dos grandes guias da época de ouro do CB, né? Quem tiver a oportunidade, leia um documento histórico que eu adoro, né? Eu tenho a cópia disso, que é Carta do Amigo Almi Ulisseia, que é o Almi já idoso, contando a vida dele como montanhista e dizendo qual era a percepção dele já idoso, né? Olhando para as montanhas e sabendo tudo que ele tinha feito e que já não conseguia mais, a cabeça ia, mas o corpo não acompanhava. A Olga Braga começa a excursionar nessa época, só todos esses nomes, se vocês começarem a ler um pouquinho, vocês vão ver que são nomes de pessoas que acabaram ficando famosas dentro do nosso métier, porque foram pessoas que faziam muitas excursões e fizeram conquistas, etc. A Elza Colares, Terezinha de Jesus, aí você começa a ver que nos anos 50 já muda um pouco essa característica, porque você já não vê tantos nomes alemães, tantos nomes poloneses, né? Lembre-se que, na década de 40, a gente passou por uma grande guerra, e eu esqueci de mencionar que muitas pessoas migraram, os anos 40 foram, foi um ápice de migração da Europa para vários lugares do mundo. E o Brasil acabou tendo a característica de montanhismo que nós temos em função dessa cultura que veio de fora com esses imigrantes e que acabou influenciando muito a forma de conquistar, a forma de ir para a montanha, os valores, tudo isso é uma influência muito europeia. Nos anos 50, você começa a perceber que já começa a mudar um pouco, então já não tem, os nomes já não são tão alemães, tão poloneses, e aí começam a aparecer nomes que soam mais brasileiros, né? E aí a mulherada começa a entrar, a Sionira Holler, que foi por duas vezes presidente, eu acho que se não me engano, ela foi a primeira mulher a presidir um clube de montanhismo, de montanhismo, desculpa, que foi o Carioca, como ela chamava de o meu clube, né? Essa relação dessa galera com seus clubes, eu conheci, por exemplo, Dona Onda Pacheco, que começou a excursionar nos anos 40, e ela falava, não, o meu centro. A Sionira sempre falou, o meu clube. Então, ela tinha uma relação de amor enorme, né? Com os clubes. A Sionira dedicou muito da vida dela para o Carioca, ela, eu lembro de algumas histórias, ela foi guia, né, do Carioca, e eu me lembro dos meninos contando que eles morriam de medo de fazer curso de guia, porque ela era muito general. Então, ela era uma pessoa que prezava pela qualidade das pessoas que estavam indo para as montanhas, e principalmente as pessoas que queriam ser guias, ser responsáveis por levar outras pessoas para a montanha. Dona Alda Pacheco, Dona Alda começou, se eu não me engano, em 44 ou 46, e em 51, menos de 10 anos depois, Dona Alda está aqui constando já como a conquista da cabeça de cão, né, com o seu marido e Edmundo Braga, que também é um desses guias, né, da época áurea e do CB. Nos anos 50, mais ou menos no final dos anos 50, né, um grupo de jovens aqui do Grajaú, aqui no Rio de Janeiro, que se juntavam para fazer passeios, e aí, por acaso, um dia, se encontraram num desses passeios com um grupo de escoteiros, isso tudo acabou gerando, né, essa galera aqui, Sueli Ribeiro, Luiz Janás, esse pessoal aqui, adoravam a festa, né, e deu um belo dia, com isso, eles acabaram fundando um clube que eles deram o nome de Giló, né, eu não vou contar porquê, isso aqui é uma transcrição dos 50 anos do Giló que virou Guanabá, eu acho que vale muito a pena, na verdade, eu vou contar assim, porque senão fica sem graça. O Giló, na verdade, foi, em função de um dos guias que falaram para as meninas, né, quando eles decidiram fundar, se vocês estão pensando, vocês querem ter direitos iguais, vocês querem fazer tudo que a gente fala, então, aqui com a gente é no Giló, nenhuma mulher aqui vai ter, tipo assim, o que a gente dizia, ninguém é que vai ter mole, não, tudo aqui vai ser no Giló, então, o nome de Giló foi em função dessa dura que ele deu para dizer que as meninas não iam ter nenhum tipo de mole, né, de facilidade excursionando com eles. O Giló foi fundado em 58 e, assim, a grande, o grande pilar dessa história, toda a história do Guanabara, ela gira em torno da Sueli. O clube foi fundado, talvez, quem já tem um pouquinho mais de tempo deve lembrar da Sueli no Sol Como Interessa, Encontro da Mulherada, estava sempre por ali. O Guanabara manteve essa sua característica de ser sempre um clube festeiro, onde o pessoal está sempre brincando. Cada clube tem uma característica bastante específica. O Guanabara é o clube festeiro, gosta do pessoal, gosta de festa, dançar, etc. Sempre foi assim. E a Sueli sempre esteve no meio disso, o clube foi fundado na casa dela, ficou na casa dela durante muito tempo e era também o meu clube, o meu Guanabara, sabe, ela tinha uma relação com o Guanabara muito legal. O Guanabara quando por algumas vezes passava algum tipo de sufoco, a gente chamava Super Sueli, a gente chamava de Suelinda e ela sempre socorria o clube junto com o pessoal, os sócios fundadores. Nos anos 60, começam a despontar muitas conquistas, a gente tem aí meio que uma quebra, a vida começa a mudar um pouco, uma série de coisas mudam na vida das pessoas, os anos 60, eu acho que na verdade isso pode ter muito a ver com o distanciamento já há quase 20 anos de guerra, da guerra mundial, aí tem uma revolução de costumes, tem uma série de coisas que aconteceram nesse momento, nos anos 60, uma série de mulheres, se vocês precisarem a intenção, vão, estão falando de conquista e eu coloquei o referencial de conquista porque eu acho que isso chama muito a atenção para o que as mulheres estavam fazendo, eu acho que quando a pessoa, qualquer pessoa, vai para a conquista porque ela realmente já está muito sedimentada no esporte, ela sabe o que ela quer, ela parte para conquistar porque ela já tem um nível de experiência muito grande. A gente então aqui vê o nome da Alice Neves, da Marisa Almeida, da Mônica Barth, junto com o Minquete e o Antônio Aguero, o Minquete foi um grande guia também dessa época áurea do brasileiro. Temos aqui uma Gertrude Hasenberger, quer dizer, uma das, que devia ser já uma descendente de alguém que estivesse vindo para cá. Rosa Sampaio, aqui eu queria destacar a presença da Alice Mariam, que depois veio a ser esposa do Raimundo Minquete, era uma grande, grande, grande escaladora e conquistadora. Ela foi durante muito tempo do Sérgio, depois ela migrou para o Carioca. E essa galera aqui era assim, o nível técnico já bem diferenciado do restante da galera que estava fazendo excursão. Então, muita mulher nos anos 60. eu gosto de destacar aqui que nesse momento, quando as pessoas de repente pensam assim, ah, tinha pouca mulher. Realmente, tinha pouca mulher, mas já tinha muita mulher fazendo coisa muito importante. Então, Marli Pelegrini, a Marli Campelo, na verdade, que depois se casou com o Pelegrini, o Giuseppe Pelegrini, que é amigo nosso. A Miriam Jordan começou nessa época, a Zilda Magalhães, que ainda está na ativa, a Laila Carrosina, a Regina. E no boletim, no informativo do clube, a gente pode ver aqui que a mulherada não estava de bobeira ali. Então, a Maria Alice, que apareceu na conquista, a Maria Jesus, a Heloísa, a Rosa, a Olga Braga, que era esposa do, acho que do Hélio Barroso, não, a Vera Léo Barroso era esposa do Hélio Barroso. Então, assim, muitos casais estavam ali atuando muito forte nos clubes. E isso, eu acho que merece um destaque. Eram poucas, mas elas eram muito boas. Faziam coisas bastante importantes. Pulamos... Queria só fazer um comentário rapidinho, porque, às vezes, a presença feminina naquele espaço, por ela estar acompanhada do marido, do namorado, enfim, do companheiro, quer que seja, acaba sendo um pouco desmerecida, dentro do contexto. Mas, gente, ela estava ali, ela fez a mesma coisa que as outras pessoas fizeram. Se o marido fez, ou a esposa, o companheiro, o namorado, quem quer que seja, do sexo masculino, fez, ela fez também. Então, ela estava de acompanhante, ninguém carregou ela nas costas. Ela foi ali, as pernas e tudo mais. Eu ouço, às vezes, umas coisas assim, meio... meio... não sei como... nem como descrever, mas meio complicadas. E... muito legal, assim, muito legal o trabalho. Só... É, deixa eu só vou... Tá, deixa eu só vou... eram casais. Eram casais. É, mas eu acho que isso, na verdade, assim, eu vou discordar um pouco de você, porque, assim, eu acho que isso depende muito da mulher, né? Eu acho que é a forma que você se coloca. Você pode estar junto, você não precisa estar o cara na frente, por nenhum motivo, e você se colocar atrás. Na verdade, ela, assim, por exemplo, uma mulher como a Alice Mariano, deixa eu voltar aqui, uma mulher como, para quem conhece a história do montanhismo, e isso foi um dos motos que eu decidi escrever o livro, na verdade, é porque a gente não pode deixar de entender o que aconteceu antes para entender o que acontece hoje e para se planejar e melhorar o futuro, né? Então, na verdade, por exemplo, o Salomite Fernandes era um grande guia. Alice Mariano era uma grande guia. Ah, e por acaso, eles eram casados, tá bom, iam para a mesma casa, que legal, mas faziam excursões separadas, juntos, etc e tal, né? Pois é, vincular, né? É, isso acho que é um pouco de uma questão cultural que eu acho que eu espero que o livro consiga cortar isso, porque isso, na verdade, eu acho que depende muito das pessoas, né? A gente não pode aceitar esse tipo de cultura, que isso seja imposto para a gente. A gente tem que fazer o nosso, tchau e bença. Acho que é por aí. Se eu posso discordar, né? Bom, concordo, super concordo. Desculpa te interromper, Rosane. Não, não, absolutamente. Eu acho que isso equivale para todas essas mulheres que... se eu posso discutir com o casal, e aí tem todo um discurso, né, por trás, que eu acho bem, bem ruim. E eu acho que uma coisa não determina a outra, né? Não determina a outra. Absolutamente. As pessoas estão boas, né, uma quanto a outra. Claro. Desculpa. Pode continuar. Ah, pelo menos você fez a pausa na água. É. Como você deve ter percebido, em vários momentos aqui, eu falei, fulana casada com fulano, mas a fulana está aqui mandando ver, né? A Rosa, se eu não me engano, a Rosa, se eu não me engano, eu não sei se ela se casou com alguém do clube, não tenho registro disso, mas acaba, por exemplo, no Guanabara, acontecendo vários casamentos, né? Mas, assim, tá, que legal, né? A Marli Pelegrini, por exemplo, foi uma excelente montanhista, a mãe dela, a Helena, a Helena Campelo, que, aliás, eu não coloquei o nome da Helena aqui, tem que colocar, eu falo da Helena no livro, a Helena, assim, ela estava muito, muito, muito além do momento que ela viveu. Ela estava, assim, anos luz na frente, e ela era casada com uma pessoa do clube, mas, assim, ela tinha um destaque, inclusive, a própria Sueli fala isso, né? Que quando o Guanabara foi fundado, a referência deles, assim, o O era a Helena, né? E ela era casada com um montanhista, mas, assim, ela era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Então, eu prefiro acreditar que a gente não precisa se preocupar muito com isso, não dá muita trela pra essa coisa de, essas padrões engessados, né? E vou te dizer que esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi escrever o livro, porque eu acho que a gente não pode simplesmente aceitar esse tipo de coisa. A gente pode olhar, que legal, você acha isso? Puxa, que pena pra você. Beleza, tchau. Acho que é isso, né? Bom, continuando, anos 70, a Denise Emer já é uma referência pra minha geração, eu comecei em 84, a Denise foi uma grande conquistadora, a Denise, ela é artista, ela é escritora, cantora, musicista, e uma grande conquistadora. Muitas das vias que vocês provavelmente já fizeram, tem a mão da Denise Emer lá. E ela foi, depois que o Pelegrini se separou da Marli, eles se casaram, então eles, é, um casal e faziam um monte de coisas juntos. A Denise tem uma, a Denise e o Pelegrini, uma série de conquistas na área de Tatiaia, ali pelo Pão de Açúcar. Mas, assim, é a Denise, ela, ela, inclusive, me deu prazer de escrever uma entrevista, de me dar uma entrevista pro livro, né? E ela lista ali uma série de conquistas dela. Assim, a Denise, ela tem a identidade dela dentro do montanhismo. Tá, era casada com o Pelegrini, um cara de destaque, sim, mas era a Denise, ponto, né? Eu gosto sempre de citar que a Denise tem um livro que eu gosto muito, chamado Memórias da Montanha, que ela conta exatamente as histórias dela, as pessoas que, a grande maioria das pessoas que estão ali, se não todas, eu conheço e convivo. Então, quem puder e quiser e se interessar, leia esse livro porque é muito legal. Ainda nos anos 70, muita coisa acontecendo, começamos a bater no limite do material técnico, né? Lembrem-se que, nesse momento, ainda se escalava com botas rudimentares, com alguma coisa com alpargata molhada, né? Que eles usavam para ter aderência, corda na cintura, corda de sisal. Então, aqui, a gente começa a subir muito nível para o material que nós tínhamos. Então, o material começa a ser meio que uma âncora para o grau das coisas e para a técnica se desenvolver. Então, aqui a gente tem a Silvia Esquiavo, o José Garrido que depois, não sei se já era ou ia ser, marido da Miriam Jordan, a Genoveva Ubinger com o Raimundo Minquete, também um casal, mas a Genoveva era a Genoveva e o Raimundo Minquete e o Raimundo Minquete. A Genoveva era o Odoborogodora da caminhada, né? Ela fez atividade, ela, o Raimundo Minquete, a Donalda Pacheco, caminhavam. Se juntar todo mundo que está nessa live aqui, acho que não dava ele velhinho, eles todos velhinhos. Eles eram, assim, o Odoborogodora, né? E por aí vai. Aqui tem uma conquista da Denise Emer com o Pelegrini já em 78. Em 79, que a gente vai chegando mais para o final dessa década, né? E aí eu gosto sempre de citar essa escalada aqui, a Passe Norte da Pedra Grande de Acarepaguá, como uma via de sexto com sexto sup, num momento que sexto era meio que o topo da cadeia aí, né? Então a gente tem a Tereza, vocês devem conhecer a Tereza, Tereza Aragão, participando de uma conquista junto com o Léo, graduação sexto com sexto sup, que hoje já não é qualquer pessoa que faz esse tipo de conquista. Você imagina isso, no final dos anos 70, com material deficiente, isso aqui era coisa para caramba, né? Então, assim, a gente aqui está tentando vencer a questão do material. Nos anos 70, a gente tem um grande divisor de águas, né? Para que nos impulsionou, para que agora não dá mais, a gente precisa mudar o esquema de segurança, que foi o acidente com a Marisel, a Maria Zelina, em 75. A Marisel, ela tinha 17 anos na época, e ela foi chamada por uma, dentro do clube, né? Tem uma série de agravantes desse acidente, dentro do clube, por um aluno da escola de guias, né? Que, teoricamente, devia estar sempre ali sendo observado por alguém que tivesse mais experiência, e ele chamou a Marisel para fazer uma travessia dos olhos. Corda na cintura, corda de sisal, Marisel caiu, e ele não sabia o que fazer, né? Ele não tinha ainda técnica para fazer um resgate naquela condição. E, só um pouquinho, e o que que aconteceu? Provavelmente, ele também não conhecia a via que ele estava fazendo. Quando ela caiu, ele imaginou que se ele baixasse, desse corda para ela, que ela chegaria num platô e facilitaria ela ficar ali esperando o resgate. Isso não aconteceu porque ali é uma negativa. A corda que estava na cintura dela subiu e asfixiou ela. Ela ficou muito tempo para durar e acabou falecendo. isso aqui foi super falado. Na outra palestra eu até falei que isso aqui já me marcou, eu morava em São Paulo ainda na época, isso me marcou muito porque foi muito falado. E foi um divisor de águas na questão do material. Então, aí, assim, infelizmente, os acidentes acabam fortalecendo essa questão. Desculpa, só um pouquinho. normalmente os acidentes, quando eles acontecem, eles acabam mostrando um caminho para a gente de coisas que a gente aceitava como normais, mas que não eram normais. Então, corda de sisal, corda na cintura, um aluno de curso de guia levando uma pessoa menor de idade, isso tudo fez com que a gente o Rio de Janeiro e os outros clubes parassem para dar uma pensada no que estava acontecendo. Normatizar um pouco a situação porque estava aí, né, isso aqui não foi legal, foi uma coisa muito comentada na época. Nos anos 80, essa aqui, para quem não conhece, a Norma de Almeida, quando eu entrei na escalada, a Norma era a única mulher fazendo escola de guias no Rio de Janeiro. Se você, eu gosto sempre de botar isso aqui porque se vocês prestaram intenção, isso aqui, Norma escalando de que chute, né, então a gente já tinha, já estava indo para um outro caminho de desenvolvimento técnico, a corda já não é mais uma corda de sisal, é uma corda meio safada, mas enfim, já não é uma corda de sisal, ela já está de Baudrier, né, Baudrier integral, e assim, isso aqui já foi um salto enorme e com isso houve um salto também, desculpa, perdão, um salto técnico, porque imagina o seguinte, a gente estava ali com uma demanda reprimida, quando a gente conseguiu alguma coisa melhor do que a gente tinha em termos técnicos, deu um desenvolvimento assim, absurdo com o uso de um calçado diferenciado, embora fosse um que chute, ainda não era, eram as botas que a gente conhece hoje, a maior segurança da corda, porque com uma corda de sisal, você tem que simplesmente se conformar que você não pode cair, né, e a questão da segurança com o uso de Baudrier. No exterior, também a questão do material ficar mais acessível e mais barato fez com que muita gente, principalmente muitas mulheres, se destacassem. Entre elas, a Caterine de Civelles, que é minha grande, grande ídola, né, a Lynn Hill, idem, idem, e a Isabelle Patissier. Então, essa mulherada aqui, a Caterine de Civelles, para quem não conhece, para mim, é um dos montanhistas, independente de sexo, mais completos que eu conheço. Então, ela fica em rocha, fica em gelo, já fiz atividade no polo, ela é, assim, também o Odumbalagodó, ela é uma mulher forte, determinada, tecnicamente, muito boa. E eu acho que ela é uma, se não o maior, mas entre os três maiores montanhistas que eu já estudei. A Lynn Hill, ela é muito boa de rocha, mas não tem uma carreira na parte de gelo. Então, eu considero que a Caterine, ela é a mais completa. Mas, assim, as duas, em termos de rocha, elas estão ali pau a pau. Ainda nos anos 80, eu gosto sempre de mostrar isso aqui, no dia 8 de março de 1986, talvez muitas de vocês não fossem nem nascidas, enfim, a gente conseguiu a proeza, nesse momento aqui eu era diretora de divulgação do Rio de Janeiro, eu estava na diretoria do Rio de Janeiro, a Norma, diretora social, junto com a Cristiane, a Paixão, vocês devem conhecer uma via em homenagear, ela chamada Paixão de Cris, nós conseguimos organizar esse evento com 20, assim, um número absurdo, absurdo de mulheres, de 21 mulheres, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E eu sempre gosto de mencionar essa parte aqui, talvez foi um tanto quanto profética, quando a Norma escreveu. Esse relatório, certamente, poderá ser um documento histórico de grande valor aos que se interessarem pelo desenvolvimento do processo de libertação da mulher daqui a alguns anos. Foi muito legal, aqui, deixa eu achar, uma daquelas senhoras que eu mostrei, ela foi lá para dar uma força, acho que é Olga Barroso, se eu não me engano, eu estou sem óculos, não estou enxergando. Mas, na, na, a manchete que saiu no jornal foi, choveu, o jornal publicou, mulheres não escalam, sobem de bonde. o que nos causou, assim, uma certa raiva, claro. Bom, ainda nos anos 80, Euzinha encontro montanha e me encanto com isso e nunca mais parei. A montanha na minha vida foi, não posso nem falar que foi um divisor de águas, porque, na verdade, eu era uma outra pessoa e a montanha absolutamente mudou a forma que eu encarava as coisas, as pessoas e a vida. A montanha não muda só, não é só um esporte, não é só um... Você muda muito depois se você realmente quer ser montanhista, né? Desculpa, eu estou com um pouco de tosse agora. Nos anos 80, com a questão do material chegando, o mosquetão, eu comecei a escalar, não sei se aqui tem uma foto, aqui eu estou escalando com um cabo náutico, que é uma corda branca, chechelenta, horrorosa, pouquíssimos mosquetões, aqui não, aqui eu já estou, acho que com a minha primeira corda, então assim, eu estava com a minha primeira corda, que fazia par com esses mosquetões aqui, então, mosquetão chegando, eu cheguei a fazer um Santos Dumont com três mosquetões, que era assim, ó, tem três mosquetões, nossa senhora, muita coisa. Então, a chegada do material, corda, bota, a gente começou a fazer coisa que até Deus duvidava. Com isso, muita conquista com a participação feminina, é, começou, começou nessa época, conquista de vias em aderência, muitas vias em aderência, o Paredão Solitude é um deles, né, da Valéria Conforto, Minha Parede Predileta, a Denise Macedo no Paredão Kamekazei, no Morro da Penha, a Madame Satã, que também é nas aderências, com a Lúcia Duarte. Então, assim, começamos a subir muito o grau no sentido de que o material nos possibilitava fazer, sabe, começar a ir por outros caminhos, aderência era um negócio que meio que impensável, sem um bom material, porque você tem um risco maior de queda, se ele depende muito do calçado, etc e tal. Alguns nomes que vocês, se forem estudar coisas dos anos 80, vocês vão deparar com essas pessoas, a Elizabeth Frechot, que era esposa do Eliseu Frechot, a Helena Balô, a Cátia Torres, grande escaladora, a gente, ela é a catinha para a gente, até hoje, além da catinha, ela já é uma mulher feita, mas é a catinha para mim, a Lilian White, a Lúcia Duarte, a Marcela Schiavo, a Simone Duarte, a Ritinha, a Tereza Aragão e a Valera Conforte. Na revista Montanha, assim, pensem que nessa época, no internet, não existia internet, a comunicação era muito mais complicada, conseguir um livro, conseguir um manual, conseguir qualquer coisa de Montanha era muito difícil. e, em 1987, uma pessoa, acho que do Espírito Santo, se encantou com a questão do montanhismo e lançou uma revista linda, né? E, assim, todo mundo ia atrás da revista Montanha porque era a maneira que a gente, se não, você ia ler coisas e ia pagar caro por isso, porque demorava para chegar e quando chegava era caro comprar revistas americanas ou francesas. A revista Montanha, se eu não me engano, ela teve, ela foi publicada só quatro números e acabou, era muito caro manter isso. Na revista Montanha, em duas delas ou três delas, se eu não me engano, falava sobre atividades femininas. Então, a Valéria e a Tereza fazendo, isso aqui é um documentário que eu vi até no cinema na época, falando sobre uma escalada ao dedo de Deus. tem no YouTube, quem puder veja, que é bem legal. Também saiu na revista Montanha a Cátia Torres, a Catinha, empurrando o limite de graus lá para cima, fazendo coisas em Salinas e na Serra dos Órgãos. Então, a Catinha começou, era muito novinha, começou a fazer coisas assim, também inimagináveis para a época, por conta, muito boa, novinha, com bom material e aí começou, o grau começou a subir bastante. No final dos anos 80, em 88, para ser mais exato, essa mulherada estava escalando muito, 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 né? Namoravam, algumas delas namoravam escaladores, aí elas decidiram fazer uma conquista do Paredão Lilith, que é ali no Cantagalo. Quando acabou o Paredão Lilith, que era um Paredão meio de teste, né, que elas fizeram para ver como é que era conquistar, né, um grupo de mulheres conquistando, e elas falaram, gente, vai acabar a conquista, e agora? Pô, vou fazer outra? Vamos? Aonde? Aí, alguém olhou assim e falou, vamos lá, e apontou para as cagarras, para as ilhas cagarras. E aí, a Valéria conta isso, a Valéria Conforte. Aí, poxa, mas como assim? Como é que a gente chega na ilha, né? Ah, não tem problema, vamos chamar a Simone. Simone era a Simone Duarte, canoista, era campeã de cano, e aí, enfim, fizeram um grupo e se mandaram para lá. Eu até fui convidada na época, só que a minha dificuldade com a água me impediu de aceitar o convite, mas essa mulherada mandou super bem. A conquista começou em 88 com a Cátia, a Nili White, a Valéria e a Simone. Caiaque, material, eu recomendo que elas deram uma entrevista, agora, um reencontro delas em dezembro do ano passado, eu tive, assim, a sorte, o prazer de ser convidada para esse papo. Eu recomendo que vocês vejam no YouTube do Carioca, é muito legal ouvir falar sobre essa história, e elas contam como é que foi a logística para sair, para ir para lá, nunca ninguém tinha conquistado numa ilha. E depois, a Catinha ainda era menor de idade, então, é uma coisa um pouco complexa, levar um, elas até brincam assim, de meu Deus, a gente levou uma menor de idade para uma aventura dessas, e é obviamente, claro, acontece, a Catinha caiu, quebrou o pé, e foi, tem toda uma história aí que elas contam muito bem nesse evento do Carioca. E aí, a Tereza foi convidada para fazer parte da equipe quando a Catinha quebrou o pé, as meninas acabaram terminando depois a conquista. Para quem não conhece, essa ilha, é aquela ilha em frente à Ipanema, ela é toda rajada em função do cocô de Atobá, as sereias desvairadas, essa via aqui, depois disso, outras vias foram conquistadas, hoje tem uma, duas, três, quatro, se eu não me engano. isso aqui é um marco, e a gente, nessa entrevista, eu conversando com elas, eu falei, gente, vocês têm noção de que isso aqui é um marco, né? Aí elas, é, não, acho que não. Entendeu? Então, assim, elas estavam quebrando uma barreira, foram lá, queriam fazer conquista, foram lá e fizeram, ponto. Não ficou esperando ninguém falar, por que você não vai? Foram lá e fizeram, e fizeram história, tanto é que a gente está contando essa história aqui. E aí termina os anos 80, né? Foram anos muito legais, foram anos de muita atividade, um desenvolvimento técnico absurdo, né? E vem os anos 90, e aí em 93, a escaladora Roberta Nunes começa a carreira dela, que não dura muito tempo, em função de, né? Ela fez, assim, a Roberta, ela fez montanha, alta montanha, rocha, gelo, fez um monte de coisa, né? Ela quebrou barreiras muito importantes para o montanhismo nacional, né? Mas, ironicamente, uma pessoa que fez tanta coisa bacana, se acidentou, teve um acidente bobo de carro, né? E morreu. Então, ela nos deixou em 2006. Mas é uma história muito legal. Eu acho que cada um desses slides aqui dá um livro, né? Dá para contar uma história desse muito legal dessas meninas. Nos anos 90, a gente chegou para a gente aqui com essa, né? Ainda nessa linha do desenvolvimento técnico, começou a aparecer a questão dos campeonatos, dos muros de escalada. Era uma coisa que a gente não conhecia muito. Apareceu o primeiro muro de escalada e o primeiro campeonato brasileiro. Que foi, esse muro foi instalado lá na Estação do Bondinho em cima do Pão de Açúcar e foi aquela coisa, assim, um monte de gente vindo, querendo competir. Foi um negócio muito legal, uma festa muito legal. Nesse momento, alguns nomes que se destacaram, quer dizer, a gente começou a entender o montanhismo não só, né? A escalada não só como o que se pratica em rocha, mas também em muro, né? Isso começou a acontecer aqui. Então, aí, a gente tem o destaque da Silvia Fitzpatrick, a Helena Balô, a Lina White e a Cláudia Hernandes da Colômbia. O Brasil começou a ser meio que um polo onde as pessoas vinham para competir. Nos anos 90, eu não contei, mas em 84, quando eu comecei a escalar, minha mãe não ficou muito feliz com essa ideia e falou, não, você não vai. E eu falei, não, eu vou. vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, eu vou. E, bom, 84, 85, minha mãe percebeu que não ia ter jeito e ela começou a frequentar o clube. E um belo dia, no final dos anos 80, um dos guias do clube virou para mim e falou assim, bom, sua mãe se inscreveu no curso básico. Aí eu, oi? Tem certeza? Minha mãe? Sua mãe. E, assim, eu acho que talvez tenha sido uma das melhores coisas que aconteceu na vida dela. E escalar e estar com o pessoal e acampar e caminhar foi uma das coisas que eu acho que mais fez a minha mãe feliz na vida. Eu não vou contar muitas coisas porque isso, muita coisa está no livro, mas eu acho que, assim, talvez se eu pudesse escolher dar um presente para ela, eu não escolheria nenhum outro, a não ser ela ter ido para a montanha. foi uma coisa que fez muito a cabeça dela. Nos anos 90, a gente se envolveu muito, no final dos anos 80 e anos 90, a gente se envolveu muito com a questão do meio ambiente, os tais dos eco-chatos, né? E a gente, em algum momento, estava ali um burburinho muito grande, um belo dia, o André Ilha, que está aqui do meu lado, chega no clube, esse aqui é o Guanabara, e fala, olha, está acontecendo uma desgraça, a gente tem que fazer alguma coisa. Lembre-se ainda, sem internet, comunicação por carta, comunicação via telefone, uma minutagem caríssima, e a gente trabalhou num projeto que a gente chamava de Pro Morro da Pedreira, não sei se todo mundo conhece, a Serra do Cipó, Morro da Pedreira, e a gente se articulou nessa época, isso aqui, 89, 90, para fazer dois grandes abraços, pessoas vindas do maior número de lugares que a gente conseguiu do Brasil todo, para se juntar no Morro da Pedreira e impedir que uma lavra de mármore voltasse, porque lá já tinha sido explorada, e voltasse a destruir o Morro da Pedreira. Nós fizemos dois abraços e, para nossa surpresa, o trabalho que nós fizemos foi tão importante que, muito menos tempo do que a gente imaginou, o presidente, na época, o José Sarney, assinou a incorporação do Morro da Pedreira à APA do Parque Nacional do Cipó. Isso aqui, se eu não me engano, essa foto, acho que é no dia que a gente recebeu essa notícia, e essa aqui é a camiseta dos dois abraços ao Morro da Pedreira. Isso é uma coisa que eu tenho um profundo, um projeto que eu tenho um profundo orgulho de ter participado, porque a gente tem aí, ainda hoje, do Cipó lá, com vias maravilhosas, um astral super legal. Aqui, falando dos abraços, e acabou que esse projeto, quando ele aconteceu, muito mais rápido do que a gente pôde imaginar, a gente falou, bom, o que a gente vai fazer? A gente tem toda uma energia, tem um gás, tem gente mobilizada, bom, vamos fundar um grupo para fazer ações ecológicas, e aí virou Grupo Ação Ecológica, que teve aí, se eu não me engano, ainda está ativo, e esse grupo acabou vivendo durante muito tempo, fazendo muita ação que deram resultados muito bons na questão do meio ambiente. no Cipó, aí mais para o final dos anos 90, várias barreiras de grau foram quebradas, então, o Cipó começou a fazer parte da história do montanhismo nacional com meninas batendo barreiras de graus, a Mônica Pranzel, a Vanessa Valentim e a própria Catinha, desculpa, aqui não é no Cipó, mas aqui sim, no Cipó, no Joró de Resistência, a Catinha, nesse momento, indo no Oitavo Passageiro e na Crise Muzungos, que era um negócio assim, muito, muito, grau muito, ainda hoje é, né? E a mulherada começou a escrever o nome da história por aqui. A Mônica Pranzel, a Roberta Nunes e a Catinha na Crise Muzungos, no Garrafão, para quem não conhece. Viramos o milênio, passamos para o ano 2000, as mulheres não estão vencendo só o limite de grau, mas também a questão, né? Elas vão para a montanha, elas excursionam, como eu falei lá, quando você comentou a questão de que, ah, não, ela é só um adendo. Não, a mulherada tomou a liderança, partiu para cima, foi guiar, foi escalar, foi conquistar, foi fazer escola de guia e foi a luta, né? acordadas com quase 100% de mulheres, o que era antes era meio raro, né? Fazendo repetição ou conquistas são comuns. Eu sempre gosto de mostrar essa foto porque são duas mãe e filha, né? A Márcia com a Priscila, a Adriana com a Marina, então a gente começou a ter uma mudança da configuração das pessoas que estavam indo para a montanha. Acordadas aqui, por exemplo, 25% só era um rapaz, né? O Eduardo. Então, assim, eu acho que mudou muito essa configuração, sabe? Eu acho que a gente começou a fazer coisas muito diferentes do que estava sendo feito daí para trás. nos anos 2000 ainda, em 2003, a gente perdeu o Donalda Pacheco da Rocha, uma grande montanhista, excursou mais, quase 60 anos da vida dela, ela faleceu aos 83 anos, é triste, né? A gente perder, mas eu sempre cito isso porque eu acho importante a gente ter isso na cabeça. Donalda faleceu numa conquista de uma caminhada na região dos Três Picos, ela estava com um parceiro dela da vida toda, Raimundo Minquete, né? Ela passou mal e faleceu fazendo uma conquista com 83 anos. Se isso não é morrer fazendo o que gosta, eu não sei o que é, entendeu? Então, eu fui ao velório dela e uma das coisas que eu ouvi ali, assim, gente, a família falando, gente, ela fez o que ela gostava, ela morreu fazendo o que gostava, com uma pessoa que ela conheceu a vida toda, ela começou a excursionar em 44, se eu não me engano. Poxa, se isso não é felicidade, eu não sei o que que é, né? Em 2010, lembra da Sionira, eu falei dela nos anos 50, a Sionira ainda estava viva nessa época, a gente fez uma, eu tive a honra, né, de falar em homenagem à Sionira no encontro da Mulherada, que a gente chamou de Tititi, em 2010, no dia 8 de março. Nesse mesmo evento, aqui, Norminha, já que a gente já era amiga, né, e aqui eu estou com aquela, lembra daquele relatório que eu mostrei da Norma, na primeira grande concentração feminina, em 86, e eu estava, por acaso, com a camiseta, e a gente tirou essa foto. Em 2008, no Dia Internacional da Mulher, saiu uma reportagem com essas fotos, falando que a mulherada estava fazendo coisas tipo, e escalar, e fez toda uma homenagem para as mulheres. As mulheres que eu destaquei nessa época, nos anos 2000, na verdade, eu sempre gosto de dizer que quando eu destaco alguém, não é porque eu estou dizendo que as outras são menos importantes, mas eu acho importante pelo trabalho que essas pessoas apresentaram, não só como montanhistas, escaladoras, mas com a questão de conquistas de novas vias de caminhada e de escalada, ou, aqui nesse caso, com o trabalho que elas faziam para o mantenimento do esporte. Então, a Samanta Xu, nessa época, ela era diretora técnica da FEMESP, a Patrícia Matos, diretora de competições da FEMERG, a Daniela Albuquerque, suporte legal da FEMERG, a Adriana Mello, organizadora dos encontros anuais do Dia Internacional da Mulher, que virou, é uma coisa do calendário do Rio de Janeiro, ela foi idealizadora do site Mulheres na Montanha, a Cíntia Adriane, escritora e editora da revista na época O Fator 2, e ela administra a escola de escalada delas, a Mônica Filippini, que foi uma das mentoras da FEMESP e do programa Adote Fuma Montanha. Então, além da questão do grau, da assiduidade, etc e tal, uma das coisas que eu considero muito é o quanto que essa pessoa também doa para o esporte, e muitas mulheres foram, como eu falei, Dona Alda, por exemplo, trabalhou pelo SEB a vida toda, isso é muito importante, porque senão o montanhismo morre, se a gente não tiver alguém mantendo isso, as próximas gerações vão encontrar um montanhismo totalmente diferente. Nos anos 2000, a gente destaca Marina, Marina com 70 anos, comemorou 70 anos fazendo Os Italianos, a Helena Fagundi, que também estava escalando muito nessa época, ali fazendo a Cresimo Zungos com a Kika Bredpa, a Marina Candeia, Marcela Chaves, que também amigona nossa aí, Samanta Xu, a mulherada ali, Esther Binstock, Mirtz Novaes, do Nordeste, de Pernambuco, a Kika com a Silva, com a Silva Batalha, a Flávia dos Anjos, que se destacou muito, também foi diretora de competição da FEMES, na parte de Muro, a Patrícia Duffels, fazendo arte, Márcia, eu, a Xu, no dia que eu conheci a Xu, se não me engano, a Jussara Neri, que é uma mulher que trabalhou muito pelo esporte, pela FEMESP, fez muita diferença para o esporte, né? Eu acho que isso é importante você destacar. E a Mariana, que é paraibana, a mais cidadã do mundo. E a Marina, nos 70 anos dela, nos italianos. E aqui, uma mulherada fazendo bagunça, eu, Jana, minha mãe, Virginia, Márcia Dias e minha irmã. Fazer bagunça é bom. Em 2010, depois de algum tempo fazendo o encontro das mulheres, acabou aparecendo o site Mulheres na Montanha, O Livro Rosa acabou virando um livro rosa virtual e aí a própria criação do site para divulgar atividades, não só os encontros, mas outras coisas interessantes pelo ponto de vista das mulheres. Eu gosto sempre de mostrar isso aqui porque eu acho que essa matéria que saiu no boletim do Rio de Janeiro, eu chamo a carta do Muniz, né? Falando sobre as meninas escaladoras e para mim é uma honra que ele cite meu nome, mas eu acho que é muito legal para a gente entender que na verdade a gente pode e deve sim fazer muita coisa, né? Então, vou ler um trechinho para vocês, só para vocês, eu recomendo que vocês tentem encontrar esse documento que é muito legal, quem quiser eu posso fornecer. Deixa eu só pegar os óculos porque senão eu não leio, não é? Meninas escaladoras por José Carlos Muniz. No final da década de 80, eram poucas as meninas que dominavam a arte de escalar. Uma escaladora que naquela época me impressionou foi a Rosângela Chiarelli, que não é Chiarelli, é Geli, a quem chamamos carinhosamente de Rô. Pequenina no tamanho, porque o Muniz é um grandão, assim, bem grandão, mas enorme como escaladora e como pessoa. Um pouco antes desse período havia a rainha da Estópia, nossa querida Norminha. Nessa fase não nos conhecíamos. Mais tarde chegou a Jana, já aí pelos anos 90, grande companheira de escaladas e com quem pude fazer umas vias mais técnicas. Não posso esquecer outra baixinha, a Sida, que já não escala mais, que durante um bom tempo foi minha parceira de escaladas. Temos a Miriam Jourdan, escaladora, desde a década de 60, que participou de algumas conquistas. Lá, pelo meio dos anos 90, surgiu Marilene Demuth, que foi a melhor aluna do seu CBM. Então, assim, para vocês saberem que essa mulherada manda bem, não só, e aí, quando eu falo isso, não é só a questão do grau, é manter o esporte, é fazer o esporte continuar sendo tão apaixonante para a gente que ainda está nele, mas também para as futuras gerações. Eu acho que foi uma maneira de eu homenagear essa mulherada e tentar, de alguma maneira, dizer o seguinte, vão à luta, aqui, ah, gente, desculpa, aqui eu esqueci de mudar, perdão, mas isso aqui foi uma homenagem que eu fiz lá no CB, para a Rosa, para a Silvia, para a Ecléia, para a Alda Pacheco, desculpa, eu não atualizei isso aqui. Uma pessoa que eu gosto muito de mencionar também, que eu tive a sorte de conhecer e de homenagear na última vez que eu fiz, na penúltima vez que eu fiz essa palestra em 2013, no CB, foi a Genoveva Ubinger, é uma pessoa, filha de migrantes, e que foi uma montanhista fantástica, assim como todas essas aí, mas uma pessoa que eu convivi, e eu tive a felicidade de poder homenageá-la, entreguei flores e ela ficou super feliz e foi muito legal, e isso foi exatamente um mês antes dela ir para o reino das montanhas eternas. Bom, queria agradecer, acho que eu cobri tudo que eu pretendia, deixa eu voltar aqui para vocês, não sei se vocês têm alguma pergunta. Rosângela, obrigada, eu acho que assim, você não tem que pedir desculpa pelo seu último slide, o CEB é, deixa eu abrir meu vídeo aqui também, o CEB é um clube que tem mais de 100 anos, e a galera que começou lá é extremamente precursora, a gente aqui no Light vai fazer 65, a gente fez 64 esse ano, a gente faz 65 ano que vem, mas ainda assim eles estão na vanguarda, então homenagear as mulheres que passaram por lá e que fizeram história já mais do que mereciam. É, eu acho que é importante pensar o seguinte, o esporte feminino não seria a mesma coisa sem essas mulheres, porque elas foram vanguarda não só para o CEB, mas para todas nós. Então, é, beleza, espero que vocês tenham gostado, não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, 100 anos do Light, será, Maria Firmanda? Ano que vem, 65, a gente vai super comemorar, né, depois disso tudo, dois anos de clube fechado, 65 anos, bem comemorados. Tem que ser uma festa bem boa, hein, gente, porque, olha, vou te contar. Para valer a pena, né, então, milhares de reuniões sociais e todo mundo que ficou aí em casa, enfim, muita gente está fazendo algumas atividades outdoor, mas, né, com segurança, enfim, mas a maioria, todo mundo em casa, se resguardando, teve impacto na vida de todo mundo em todos os aspectos. Então, acho que os 65 anos vão ser comemorados, assim, em todos os aspectos possíveis, né, não só pelos 65 anos em si. Não, qualquer festa agora vai ser uma grande festa, né? Vai, qualquer festa, dois aniversários já serem comemorados, né, 2020 e 2021, vai ser uma super festa. Com certeza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade aí em relação a todo o material que a Rosângela trouxe para a gente? Deixa eu olhar o chat aqui, ver se alguém te pode. Acho que, não sei se eu consigo. Juliana, você está falando alguma coisa ou não? O microfone, o seu microfone aparece aberto aqui para mim. Patrícia está falando aqui. O livro da Denise é só, o Memórias da Montanha, ganhei de uma amiga, no caso eu. Deixa eu ver. Marcia falou bagunça com a gente mesmo. Já já vem o festão de 100 anos do Light. Opa! Não sei se eu vou estar aí, Maria Fernanda, acho que até lá eu já cantei para subir. Que isso, cara? Você está com quantos anos? 5.8. Falta muito. Nossa, pelo amor de Deus, Deus sempre. Está ótimo. Tem muita água ainda para rolar. Ixi, não sei. Não sei se eu quero durar tanto. Enquanto eu estiver inteirinha, está bom. Depois eu não quero, não. Depois que começar a dar defeito, eu não quero mais, não. Quero mais, não. Bom, gente. Você pode perguntar? É Lívia. Aí, da defeito, está travado, né? Depois que a gente passa dos 30, eu começo a me dizer... Oi, Janinha. Rosângela, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que conserta. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber, dentro do histórico, tudo que você contou, das mulheres... na fila para perguntar. Das mulheres na montanha, eu queria saber qual que você acha que foi o maior desafio até o momento das mulheres desbravarem, né, esse mundo. E qual que você acha que vai ser o desafio daqui para frente? Porque, por mais que a gente já tenha um sistema muito mais, vamos dizer, equalizado, o que que você acha que pode vir a ser um novo desafio, né, para a gente conquistar ainda mais montanhas? É assim, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas vou tentar responder. Eu acho que... E isso eu vou te responder com a cabeça de quem pesquisou para o livro e não só para essa... para essa... apresentação, né. Eu acho que a grande... O grande desafio foi entender que, na verdade, a gente tem autonomia para fazer o que a gente quiser. Basta, né, uma logística, basta estudar, basta planejar, como para qualquer montanhista, na verdade, né, isso não é só para a gente. Então, se você estuda, se você se prepara, se você planeja, se você gerencia os riscos, vai lá e faz, né. E eu acho que, na verdade, isso foi o que levou a mulherada toda para fazer, independente das barreiras sociais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu acho que, daqui para frente, isso não muda muito. na verdade, eu acho que o grande desafio é estar bem preparada, física, psicologicamente, logisticamente, gerenciar riscos e entender que esse esporte é um esporte fantástico e que nada nos prende, sabe, eu acho que todo mundo pode, sim, fazer o que quer, desde que considere que, nesse esporte, né, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa entender e eu acho que, e isso foi um dos, um dos, um dos tópicos que me levou a fazer essa palestra, foi entender o seguinte, quando a gente olha para o passado e entende o que aconteceu no passado, eu sempre falo que é mais fácil você entender o presente e se preparar para mudar um pouco o futuro, porque senão a gente, né, para ir, o ser humano tem esse diferencial, a gente consegue racionalizar as coisas e tentar mudar, né, se a gente, se a vida toda, voltando lá no isso não é coisa de menino, alguém te fala, século, século, isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menino, ninguém muda, nunca, as coisas vão ser sempre da maneira que alguém disse lá atrás que não podia ser, então, alguém passou pelo caminho como essas mulheres todas que eu mencionei e falou, não, eu quero e vou fazer, isso eu acho que valeu e vai continuar valendo, os grandes desafios na verdade, acho que o grande desafio que a gente tem é encarar a nós mesmas, né, encarar, nos encarar como mulheres ou como homens, né, mas as mulheres tem toda uma questão hormonal, tem toda uma questão de, né, a gente, enfim, a gente, somos, 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 bichinhos esquisitos, né, as mulheres são bichinhos esquisitos, então, assim, encarar isso e lidar com isso às vezes é um pouco mais difícil talvez do que para um homem, mas, cara, a gente é super capaz, vamos lá, é só encarar, sei se eu respondi a tua pergunta, sim, muito obrigada, obrigada, Lívia, alguém mais tem alguma pergunta? Qual foi a montanha que você achou mais desafiadora e por quê? Foi uma pergunta da Cláudia Diniz, lá no chat. A montanha que eu, Rosângela? Deixa eu pensar. para a minha pessoa, para a minha pessoa, a minha pessoa ro, enquanto Rosângela, para mim, a montanha mais difícil é o escalavrado, todo mundo ri quando eu dou essa resposta, pode rir à vontade, mas, assim, eu tenho um, por uma série de questões, eu tenho muito, assim, respeito ao escalavrado, eu nunca subi o escalavrado, só para vocês saberem, pode rir também, eu já desci, eu escalei, cheguei ali em cima e falei, e? Porque eu tinha falado, não, eu nunca vou subir o escalavrado, nunca vou subir, nunca vou subir, um dia eu subi escalando, eu cheguei lá, meu Deus, eu vou ter que descer, e foi lá, tive que fazer a cabeça para poder descer, sabe, me concentrar, entender, dominar meu medo, porque, bom, enfim, teve lá uma questão com o escalavrado, uma história de um acidente muito sério, que meio que me traumatizou, então, o que para vocês talvez seja a coisa mais banal do mundo, para mim não é, acho que toda montanha tem, ela merece respeito, a gente tem que tratar com muito respeito, porque ela é muito legal, mas ela cobra também, tem dia que ela não está afim de deixar a gente subir não, e essa montanha para mim é o escalavrado. A Jana chegou a abrir aí o microfone, começou a falar, mas eu não ouvi nada, você tem alguma pergunta, Jana? Fala, Janilda. Não sei, já esqueci. Oi, muito prazer, meu nome é Rosane. Não foi na hora, não sei, não sei. deixa eu só falar que eles estão me perguntando que eu escrevi que escalavrado tem apelido, eu botei um apelido no escalavrado, mas eu não sei se a censura permite que eu fale, qual é o apelido que eu dou para o escalavrado, quase que eu falei, para o escalavrado, eu também não gosto. Oi? Fala, Márcia. Não sei se a censura não, qual é o apelido? A gente quer estar todo mundo falando. Não, eu não chamo escalavrado, eu chamo de escaralhado, gente, porque aquilo ali ninguém merece. Pronto, fechei o microfone. Márcia saiu do grupo, pronto. É, não, eu acho que, eu acho que tem, não vou botar medo em ninguém, nem vou contar, porque minhas histórias normalmente são meio sinistras. Em pessoas que a Márcia está aqui, não vou contar nenhuma história. Mas é isso, eu acho que toda montanha, se você estiver bem preparado, blá, 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 mas assim, a gente precisa respeitar. Tem que ir com respeito, senão, viz pega. Acho que é isso. É verdade. Só para completar, a pergunta que teve, o comentário que teve antes, que estava, que era até, que era tudo casal, a maioria era casal, né? Tem duas coisas aí que são, que vale a pena pontuar. Uma é, quando um é escalador e o outro não é, é difícil, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque é difícil conviver com escalador sem ter escalador, né? Foi o que levou Márcia à montanha, foi porque a gente começou a se separar, e a gente não se separa nunca, então, ela acabou conhecendo e se apaixonando. E a outra é, eu já vi tanta briga de marido e mulher, para ver quem vai estar na frente da acordada, que é mulher e homem na montanha, não tem sexo, é parada, é quente mesmo. Exatamente. Por isso que a gente, na hora, a gente vai para a montanha junto, mas a gente separa, às vezes ele vai com que a arela, eu fico com a rua, entendeu? Porque eu não quero saber de guiar mesmo, mas ela me leva para andar de ladinho, que eu também não gosto, entendeu? Então, tá tudo certo. Mas isso é para o seu bem, Márcia Cris. É muito, é muito para o meu bem, é muito. A Jana sabe que é muito para o meu bem, então tá bom. Eu acho que esse ponto do Paulo é bem legal, de compartilhar com vocês, porque o Paulo e a Márcia são casados, eu sou casada com o Montanhista também, com o Dalto Querelli. O que acontece? Gente, dificuldade em relacionamento, todo mundo vai ter, mas eu acho que é o que a gente está falando, é cada um ter o seu papel, o seu pedaço, e respeitar isso. Então, quando a coisa, a gente vê que a coisa não engrena, separa, vai, escala do lado, mas como o Paulo falou, às vezes sai briga, porque um quer ir na frente, outro quer ir na frente, não sei o que, então a gente dá lá um jeito para a coisa andar. O importante é... Fala comigo, porque eu não quero ir na frente, pronto. Eu resolvo o problema. pois é. Na conquista que o bicho pega, porque aí todo mundo quer ir na frente, e aí... Então, eu continuo sem querer ir na frente, pode ir. Mas é muito legal, eu acho que não existe fórmula, mas eu acho que é importante, a gente quer frisar, a questão do respeito, né? E outra coisa que é importante também, eu acho que a briga da montanha fica na montanha, né, Márcia? Às vezes o bicho pega... Olha só, olha só, com quem tu briga? Eu não brigo com ninguém, gente, eu só brigo quando me levam para andar de ladinho, se eu me levar para andar de ladinho, está tudo certo. Não é muito legal. Aquelas me enganam, esse é o problema, entendeu? Eu falo assim, nós vamos na via tal, tem uma horizontal linda, porque você fala, isso eu não vou, entendeu? Aí pegam de surpresa, esse é o problema. Agora é isso, está tudo certo. É, isso vale para os amigos, isso vale para o teu parceiro, para a sua parceira, né? Eu acho que o respeito e... Respeito a pessoa e respeito a individualidade. Eu acho que se eu posso deixar alguma coisa para vocês, é isso. E cai dentro, mulherada, porque... Ninguém disse que isso não é coisa de menina, né? Como... Mentira, né? Mentira. Não acredita. Até hoje, nós estamos em 2021, e o pessoal continua dizendo. Rosane, a Patrícia Manzi perguntou qual é a sua conquista de coração. Minha conquista do coração? A via que eu conquistei, é isso que ela quer saber? Isso aí. Ah! Olha a resposta agora. Para de enrolar e responde. Olha a resposta. É, pois é. Eu acho que a via que eu mais amei conquistar foi a insustentável leveza do ser. É uma via linda, 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 linda. A via eu não conheço, conheço o livro. Muito bom. Mas a via... É só a aderência, viu? A via fez a juiz ao livro. Mas ela só é uma insustentável leveza por causa do livro. Não, porque a aderência é de ladinho. É a aderência no horizontal. Pronto. Não preciso falar mais nada. Tem horizontal, tem horizontal. Já entendi que tem horizontal. não, gente. Tem horizontal nada? Eu nunca fui. Eu nunca fui. Estou implicando só, gente. Não vai pela massa, não. A massa está fazendo muito. Toca para cima sem agarra. É. É a aderência. É bem bacana. É bem bacana. É muito técnica, extremamente... A posição é tudo. Não, pois é. Eu sei que é aderência, mas como ela adora uma aderência, eu achei que misturava os dois de uma vez. Eu nunca fiz essa. É maravilhosa. Maravilhosa. Para quem não conhece a rua, era a rainha da aderência, né? Só que não. Só que não. Só que não. Mas essa... Ela tinha uma técnica que era a mãozinha virada para baixo, que ela passava por onde não tinha nada. Ela botava a mãozinha e falava para você de uma forma tão simples. Faz assim, ó. Aí você fazia e caía. E tem o rebolado e a cruzada de pé. Ai, meu Deus. Gente... Não é, Jona? Bota o pezinho ao contrário ali, né? A gente já é espodre agora da Rosângela toda, entendeu? Agora a gente conta os podres dela. Olha só, eles são meus amigos. Eu sei que não parece. Não parece, mas eles são meus amigos. É a tag em relação. Então, peraí, olha só. A via insustentável leveza do ser, ela fica aonde? Morro do Sumaré. Morro do Sumaré. Ah, vou... Jardim Botânico. Eu amo esse livro, Aderência. Eu sou uma das adeptas aí de Aderência. Vamos ver se eu consigo dar conta dela. Vou olhar, hein? Vou olhar para a gente para ver isso aí. É muito bonito. A Lívia falou... A Lívia falou... A Lívia falou... A Lívia falou... Vamos nessa acordada, Lívia? A Lívia falou que tinha preso uma parte da sua via aí. Ah, é? Não sei como é que... Eu acho que os grampos estão bons, acho. Já temos uma acordada aí, Lívia, Josi. Hoje você... Ah, ela falou que... A Lívia está falando aqui. Até onde ela foi, os grampos estavam bons, sim. É... A Lívia está ali, né? Estou vendo. Tá. Você foi até que... Mais ou menos que parte? Você sabe... Você lembra quantos grampos você foi? Até a diagonal para a direita ou antes? Fala, pessoal. Eu queria... Eu fui ali naquela parte... A diagonal para a direita. A diagonal para a direita. Ela corta a via das dúvidas, a horizontal da via das dúvidas. Depois ela faz uma diagonal, aí tem um lance de sete, alguma coisa lá em cima. É, eu lembro, mas para mim era para a esquerda. Ela está falando aqui. Não, isso é lá embaixo. Tem que terminar. A Angela vai se perder se for lá de novo, hein? É verdade. Não, tem... Deixa eu ver. Sobe. Aí você vai um pouquinho para a esquerda. Tem que agarrar, lá. É, depois você... O que que era ele está falando, minha gente? Oi, Daltinho. Está remunhando. Está remunhando. Está remunhando. Está cheio de agarra lá. Não, esquece que era ele. A via é linda, gente. Já respondi. A minha via que me deu mais prazer conquistar foi a Estetava Leveza. Até porque a gente caiu a beça lá. Mas saiu. Tem que ir com disposição. E agora deve estar... Não deve ter muita gente indo, né? Deve estar com bastante musgo. Eu sei levar uma vassourinha de... Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, gente, olha só. Eu estou me metendo na corteira do Sérgio, mas ali já está meia-meia, metade no Sérgio, metade no Light. Então, eu posso me enfiar. Ah, a Patrícia está perguntando aqui. Qual foi a coisa que você não terminou? Que eu não terminei? Lá na panela. Lá na panela teve alguma que a gente começou e não parou. É, como é o nome daquela? Tem algumas. Tem algumas. Ah, eu não sei, não. Eu não lembro, não. Não, tem muitas do Dalton. Tem um monte. Tem uma do Dalton, Dalton com a Rosângela, Rosângela com o Dalton, Dalton com o Paulete, Paulete comigo. Era uma bagunça só aquilo lá, então... É, mas... É, tem muitas, tem muitas. Fala, Zona. A Zona... Não, tem uma conquista comigo também. Eu? Também, também, também. Eu sabia que você não ficou por terminar, você e o Chiarelli, eu acho que ela é à direita da... Rosdoce. A Rosdoce? A Rosdoce. A direita das Rosdoce. Teve uma que a gente começou lá, mas teve uma, Zona, que tinha uma que era bem para a direita e tinha uma que era depois ainda, um pouco mais certa dessa última, que seria a da direita. A gente começou e parou. A direita é do Marrongla Sexto, que eu bati o grampo com o Chiarelli. Essa é o Marrongla Sexto e Arroz Doce. Não, essa que a Marcia está falando é depois da Arroz Doce. Tem uma depois da Arroz Doce, antes da Arroz Doce e a outra depois do Marrongla Sexto. Para as últimas que a gente começou. E só para saber, ainda é possível ir lá? Não sei. Isso é uma coisa que a gente precisa investigar. Como é que está o acesso, né? Eu acho que o acesso ficou complicado. São vias em... Já está ali para lá. É, o casarinho ali aumentou. É, mas a gente sempre passou, né? Então... É, mas a última vez que a gente foi, as caras já eram mais esquisidas. Não era aquele pessoal de quando a gente ia, aqueles garotos que iam lá, que a gente botava para escalar. Não era mais aquilo. Já estava esquisito. Isso já tem alguns anos, né? Sim. E aí me falaram que a coisa ali estava piorando. Os xerifes devem ter morrido até da época já, ou se não estão muito idosos. E aí... Como o Rio de Janeiro inteiro faliu, ali deve ter falido também. É, não. Porque o problema ali... Para saber... A verdade é que ali ficava... Tinha uma comunidade próxima. Era uma comunidade super tranquila, né? Só que... É o que o Paulo Ney falou. Tem tempo que a gente não vai lá. Então a gente não sabe o que aconteceu. E o problema é que de um tempo para cá, a milícia cresceu muito, né? Já que era para aguar, com certeza. Esse é o problema. Mas lá era um lugar super tranquilo. O acesso fácil. Você chegava lá rápido, parava o carro, a caminhada não era longa. Não era assim. Não tinha caminhada, né? Você chegava, andava 100 metros. E você estava na base das vias. Só mesmo... Tem umas vias técnicas bonitas, né? Tipo, sopa de letrinhas. São vias técnicas muito legais, né? Lá era bom. Só que... Ali é um parque de diversão, né? Eu só não sei se ainda dá para chegar no parque de diversão. Só não sei se é diversão. Com certeza não deve ter mais o bar que a gente acabava no final tomando uma coca mega gelada, né? Mega gelada, é. Não sei. Eu vou tentar mandar uma mensagem para ele. Para saber. Bom, por agora não dá para... Não dá para fazer muita coisa ainda, né? Eu acho que tem alguém com a mão levantada. Quem é? A Marquinhos, Claudinho. O que você tem? Sei, eu tenho uma pergunta, mas é para a Jana, não é para a Rô, não. Pode falar. Eu quero saber quando é que Jana Menezes vem escalar comigo na Pedra do Baú. Tu vai ter que aturar, hein? Amanhã ela está aí. Não estou, não. Ué. Aguarde. Vou assinar o aluguel do apartamento semana que vem, hein, Janinha? Invasão. Isso aí. Já combinei com a Lívia. Isso aí. Só para contextualizar, Rosângela, eu sou do Sérgio, né? A gente chegou a conversar um pouquinho pelo WhatsApp, não sei se você se lembra. Lembro, lembro. E aí eu me mudei há duas semanas para São Paulo. Acompanhei a sua ida do grupo do Sérgio, eu sei. E aí eu estou aqui desesperada, porque não tem escalada. Eu ando pela cidade procurando pedra e aqui em Barueri não tem escalada. Tem um boulder na cidade. Barueri está fora de São Paulo, então. É, é. E aí, enfim, estou em dois grupos aqui de escalada. Já estou tocando o... Fazendo uma bagunça por aqui. Legal, legal. Fala com o pessoal da FEMES, PSU. Tem muito muro, escalada, né? Pedra... Pois é, mas os muros estão todos fechados. E aí, enfim, tá... É, agora... Agora é o que tem para hoje, né? Não tem nada. É, o que tem a ver. É, é muito no entorno, né? Tem que pegar carro, sair, né? É, é. São Paulo... Tem muita coisa no entorno. É. É, então... O Cuscozeiro... Só não pode começar a passar mal e fazer rapelar de ponte, né? Ah, não. Isso aí já é síndrome. Isso aí começa a tremer pela ausência de escalada e acaba um negócio desse. Não, então... Eu tô pra tirar uma fotografia de uma pedra que tem numa praça aqui da cidade que deve ter uns 5, 6 metros, mas ela tá coberta de era. Eu tô ficando tão angustiada de passar por aquilo dali e ver aquela rocha coberta de era que eu tô vendo o dia que eu vou chegar ali com uma escova de aço e vou arrancar aquela era toda e vou bater um grão por lá. Ai, meu Deus. Vai ser processado, hein? Ai, meu Deus. Esse grupo de escalada que você tá, eles não conhecem essa pedra, não tem nenhum... Então, pessoal, assim, eu perguntei se tinha escalada por aqui na cidade e eles falam que parece que tem esse boulder num lugar que se chama Alphaville. Hoje eu fui até lá de carro. Alphaville. Então, o nome do lugar é Alphaville, Alphaville, desculpa, que fica em Alphaville. e aí eu fui de carro até lá, mas não tem nada. Assim, tem uma... Tem um mato e dá pra ver de cima, assim, uma ou duas rochas só. Mas é muito pequeno e o pessoal fala que é um boulder meio machuquento, enfim. Aí eu não sei o que... Mas olha só, Cláudia, considera que você tá saindo do Rio de Janeiro e indo pra São Paulo. Você não vai encontrar a urca lá. É, não. Todo mundo já falou pra mim que eu vou sofrer aqui, que não sei o que, mas eles não me conhecem. Eles sabem que... Não sabem que... Eu dou um jeito nas coisas. Dificuldade não é problema. Não, claro. Com certeza. Mas, assim, é porque a referência de quem sai do Rio de Janeiro é... É. É. Não, mas, assim, é... O Cuspuzero, pelo que eu vi aqui no mapa, parece que fica meia hora da onde que eu tô. Então, já não é... Meia hora o tempo que eu levava pra sair do Grajaú e ir até Botafogo. Então, não é problema. É. Além da... A moça da FEMESP, a moça que te entrevistou... A Aline. Pra Cláudia, sei lá, de repente, entrar em contato. Não, é super possível. O que que eu fiz? Há duas semanas atrás, eu fui até o Iperó, porque lá parece que tem uns boulders, e aí, do Iperó, eu descobri o Flona Ipanema, né, o parque lá da floresta. E eu achei o nome lindo, né, porque é Ipanema, Ipanema Rio. Baixei o guia do Flona, e aí eu comecei a adicionar todos os conquistadores no Instagram. e tô perseguindo as pessoas que escalam, falando assim, viu, eu sou do Rio, me leva pra escalar. Enfim, aí tô assim. Engraçado. É, tem que correr atrás, né, mas assim, considerando que é um ambiente diferente no Rio, né. Sim, sim. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É, o pessoal aqui é mais esportiva, eu, enfim, tenho pouca experiência com esportiva, mas aí a gente vai trocando, né, ofereço viagens ao Rio de Janeiro pra quem me der ponta de corda por aqui. Com certeza. Mas era isso. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa palestra. Obrigada, Dona Jana. Bom, pessoal, vou ter que deixar vocês, porque eu tenho uma outra conversa, porque eu tenho que falar com uma pessoa de São Paulo sobre o livro. Então, vou deixar vocês. beijo. Muito obrigada, avô. Foi ótimo. Imagina, muito obrigada. Beleza, meninas. Beijo. Que é o Paulete. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau, Galil. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.